Olá, estamos mais uma vez aqui para nos reencontrarmos. Desta feita, nós estaremos corrigindo as atividades do Caderno 3, do 6º ao 9º ano. E vamos começar refletindo nessa pequena reflexão aqui. Fazer arte é inspirar o outro, é compreender que através delas viajamos, vemos o outro e somos vistos. Fazer arte é ser dono do seu eu, do seu próprio pensamento, é ser você, sem explicar quem você é. Eliane Santos. Então, hoje nós iremos corrigir a atividade da primeira semana do Caderno 3, que se refere à história da música. E o objetivo dessa aula? Levar os discentes a refletir sobre a importância da música, desde os primórdios até a atualidade. Isso nós vimos nas aulas anteriores, vocês já têm conhecimento desse material, agora nós vamos corrigir esse material. Não esqueçam, você já escutou essa expressão em vários momentos da sua vida. Segundo o dicionário, a palavra música é um substantivo feminino e significa Primeiro, combinação harmoniosa dos sonhos, segundo, a arte de se exprimir por meio de sonhos, segundo, regras variáveis, conforme época, a civilização, etc. É somente uma pequena revisão, para que vocês possam relembrar o que significa de fato a música. A história da música, o que vem ser a história da música? É o estudo das origens e evolução da música ao longo do tempo. Como disciplina histórica, insere-se na história da arte e no estudo da evolução cultural dos bólogos. Como disciplina musical, normalmente é uma divisão da musicologia e da teoria musical. Só para lembrar, a palavra música, ela vem do grego musiquê, que quer dizer arte das musas e é uma referência à mitologia grega e a sua origem não é bem clara. E agora, vamos à correção. A primeira atividade, que é a atividade do sexto ano, nós vamos trabalhar com verdadeiro e falso. Responda o exercício proposto, leia com atenção o texto e marque as alternativas. Na alternativa A, a palavra música do grego musiquê é o mesmo que a arte das musas. E isso nós já vimos falando ao longo das nossas aulas. Claro que isso é verdadeiro. Podemos afirmar que a música é a arte de combinar sons e silêncio. Também verdadeiro. Na alternativa C, fala, as tragédias gregas encenadas não se utilizavam da lira ou de qualquer outro instrumento musical. Falso, porque nesse período elas eram utilizadas, se acompanhavam da lira e elas sempre estavam fazendo acompanhamento de outros instrumentos musicais. Na idade das trevas ou idade média, a igreja tem uma forte influência sobre os costumes e as culturas europeias. Verdade. Principalmente a igreja católica, ela tem uma influência muito grande nesse período. Então, se você marcou verdadeiro, você acertou. A alternativa E, a música instrumental passa a ter maior visibilidade, adquirindo elegância e sofisticação no classicismo. Sim, era um período de muita evolução e de muita valorização em relação à música. Então, essa alternativa também é verdadeira. Na segunda questão, a pergunta é, o que compositores como Leroy Anderson, Hermeto Pascual e Otorino Respain fizeram para dar uma nova sonoridade à música? Então, aqui nós temos três compositores e vamos ver um pouquinho como foi que eles caminharam sobre esse momento. Anderson, ele compôs uma peça musical cuja execução requer a utilização de uma máquina de escrever, além de orquestras também. Pascoal, criou músicas com sons produzidos por garrafas, ferramentas, conversas e grunidos de porcos. E lembra que na nossa aula anterior eu expliquei para vocês que vocês poderiam fazer experiências com garrafa pet, grãos de milho, de feijão, que vocês iriam adquirir um som diferenciado. Respain compôs a obra musical Pinheiros de Roma, cuja partitura prevê um canto de pássaro roxinó gravado do original por gramofone. E para vocês não ficarem na dúvida do que é gramofone, era o antigo toca disco, certo? O antigo viola de disco, que passava apenas disco, certo? Então, essas são as questões do sexto ano. No sétimo ano, a primeira questão é, responda o exercício proposto, leia com atenção o texto e marque verdadeiro ou falso. Na alternativa A, história da música é o estudo das origens e evolução da música ao longo do tempo. Verdadeiro, porque a história da música representa tudo isso. Na Grécia, a música não funcionava como uma forma de estarem mais próximas das divindades e também não estava relacionada a um caminho para a perdição. Falso, porque nesse período aqui, a música funcionava como uma forma de estar realmente mais próxima das divindades. Os romanos utilizavam a música na guerra para sinalizar ações dos soldados e tropas para cantar hinos às vitórias conquistadas. Sim, verdadeiro. Na alternativa D, podemos afirmar que a música é a arte de combinar os sons e os silêncios. Verdade, a música tem essa finalidade dentro da sua própria história. Na alternativa E, Guido Arezzo, um monge católico, que criou a pauta de cinco linhas, na qual definiu as alturas das notas e o nome de cada uma, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essa alternativa também é verdadeira. No início do século XX, o interesse por novos sons fez os compositores incorporarem uma grande quantidade de instrumentos e objetos sonoros à música. Verdade. Na alternativa G, as tragédias gregas encenadas não se utilizavam da lira ou de qualquer outro instrumento musical. Falso, porque nesse período era sim utilizada a lira e eles buscavam outros instrumentos musicais. A música instrumental passa a ter maior visibilidade adquirindo elegância, sofisticação no classicismo. Sim, como disse anteriormente, um período de muitas mudanças e com essas mudanças agregavam novos valores à história da música. Já para o oitavo ano, nós temos as seguintes questões. O período musical que marcou uma grande revolução estava no romantismo, no classicismo, na atividade ou música do século XX. Então, o período que marcou essa grande revolução da história da música está justamente na música do século XX, quando se inicia uma nova etapa com grandes transformações e grandes composições. A morte do compositor, maestro e instrumentista, Johann Sebastian Bach, se deu no período barroco, certo? Então, no período barroco acontece a morte desse grande compositor e grande instrumentista que marca justamente esse período. Na terceira questão, do oitavo ano, a pergunta pede para que continuemos marcando com verdadeiro ou falso? Então, você vai ler as alternativas com bastante atenção e vai dizer o que é verdade e o que é falso. Na Grécia, a música não funcionava como uma forma de estar mais próximo das divindades e também não estava relacionada a um caminho para a perfeição. Falso! Já disse por várias vezes que nesse período a música era uma forma de estar mais perto dos deuses, como também estava relacionada a uma forma de perfeição. E, inclusive, para se gravar uma música nesse período, para se escrever uma música, tinha que ter autorização da Igreja Católica. Os romanos utilizavam a música na guerra para conquistas de grandes fazendas. Falso! Podemos afirmar que a música é a arte de combinar os sonhos e o silêncio. Verdade! A música tem esse poder transformador. Nome dado a quem criou as notas musicais era Guido Arezzo, um monge católico. Sim, verdade! No início do século XX, o interesse por novos sonhos fez os compositores incorporarem uma grande quantidade de instrumentos e objetos sonoros à música. Verdade! E vocês podem fazer essas experiências em casa. Com grãos, qualquer tipo de grão, com canetas. Então, você pode utilizar qualquer objeto e você pode criar sonhos. As tragédias gregas encenadas não se utilizavam da lira ou de qualquer outro instrumento musical. Falso! Isso já foi visto e vocês já sabem disso que a lira era um instrumento utilizado para encenar as tragédias gregas, como também a composição de outros instrumentos musicais. Na Europa, cresce o interesse pela música profana, período do renascimento. Verdade! E nesse período aqui, eles não estavam preocupados em buscar apoio da igreja católica. Muito pelo contrário. Eles mesmo diziam assim, eu posso compor, eu posso fazer o estilo musical que eu quiser, eu não preciso ter autorização para compor as minhas músicas, né? Ou escrever um estilo musical. Então, nesse período aqui, eles se achavam no direito de fazer aquilo que eles mesmos entendiam sem precisar do apoio da igreja católica. Até porque eles se sentiam perseguidos quando a igreja católica fazia isso. O nono ano, né? Para o nono ano, nós temos também as seguintes questões. O período musical que marcou a Grande Revolução. Qual foi esse período musical que marcou a Grande Revolução? Todos sabem que foi justamente no século XX, que aconteceram grandes transformações. A morte do maestro instrumentista Johann Sebastian Bach aconteceu justamente no período barroco, né? Então, nesse período aqui, a gente perde esse grande instrumentista. Na terceira questão, na Grécia, a música não funcionava como uma forma de estarem mais perto, mais próximo das divindades e também não estava relacionada a um caminho para a perfeição. Falso, porque aqui se buscava realmente o caminho para a perfeição. Os romanos utilizavam a música na guerra para a conquista de grandes fazendas. Falso, porque eles não eram para isso, era para festejar as suas vitórias. Podemos afirmar que a música é a arte de combinar os sonhos e o silêncio. Verdade. O nome dado a quem criou as notas musicais era Guido Arezzo, um monge católico. Verdade. No início do século XX, o interesse por novos sonhos fez os compositores incorporarem uma grande quantidade de instrumentos e objetos sonoros. Sim, isso também é verdadeiro. As trajetas gregas encenadas não se utilizavam da lira ou de qualquer outro instrumento musical. Falso. Não preciso repetir isso, porque tem todo o material aí que vocês acompanham esse contexto histórico. Na Europa cresce o interesse pela música profana. Período do Renascimento. Verdade. Vamos lá para a próxima questão. Na quarta questão diz o seguinte. Como os historiadores apontam a música na antiguidade? Então nós temos vários caminhos, mas assim, o mais interessante que chama a atenção é que nesse período estava impregnada de sentido ritualístico e como instrumento mais utilizado era a voz, pois por meio dela se dava a comunicação e nessa época o sentido da música era esse, comunicar-se com os deuses e com o povo, certo? Então esse era o maior sentido da música nesse período. Quem foi Guido Arezzo e o que ele criou? Então Guido Arezzo, além de ser um monge católico, ele criou a pauta de cinco linhas, na qual ele definiu as alturas das notas e o nome de cada uma delas. Assim nasciam os nomes das notas musicais, que conhecemos até os dias de hoje, como é o caso do Dó, Ré, Mi, Fá, Solá, Si. E aí nós encerramos essas atividades para a temática, a história da música do sexto ao nono ano. E deixo para vocês a seguinte reflexão. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Isso é o pensamento de Mário Quintana. Então espero que em breve nós nos reencontraremos e desejo que vocês se cuidem, se previnam. Afinal de contas, ainda estamos em meio a uma pandemia. Até mais.